Boa tarde, boa tarde, bem-vindos a mais uma leitura do PET, hoje do BDOSA. Hoje vai ser pré-gravado, não vai ser transmitido ao vivo como de costume, porque eu só vou entrar ao vivo mais de noite, agora à tarde eu tô trabalhando em outras coisinhas. Mas ainda assim queria fazer a leitura do PET, já que tá virando tradição no canal. E o PETzinho hoje tá bem decente, bem daorinho o PETzinho. Podia ser melhor, podia, mas tá bem daorinho, bem gostosinho. Só pra começar, compensação ao véu que a gente perdeu por causa da manutenção de emergência que aconteceu no último sexta-feira, no sábado, dia 6, às 18 horas, vai ser realizado um véu extra. Ou seja, uma ótima notícia pro fuxico, que com certeza não vai atrapalhar em nada, e com certeza o GM não vai cometer nenhum erro na hora de ligar o véu, resetar o HP dele, dar problema no servidor, nada disso. Então, compareçam lá sábado, dia 6, às 18 horas, um véuzinho extra pra rapaziada que perdeu o da última sexta-feira. Além disso, temos três eventoszinhos novos, três eventoszinhos decente. A chefe de guild tá tendo um evento que, normalmente você precisa fazer várias quests pra invocar o chefe de guild, porém com esse evento você só vai precisar fazer uma quest pra invocar o chefe de guild. Inclusive, chegou o patch que eles buffaram a recompensa do chefe de guild. Tá dando o Cristal Rebelde, tá dando um monte de coisa, eu vou falar isso mais tarde no patch, mas chegou esse patch aí, tá valendo muito a pena fazer esse chefe de guild. O segundo evento, o evento da Benção de Cama Silvia, quando você estiver grindando, matando mob, vai ter uma chancezinha de nascer uma árvore, essa árvore é aqui. Quando você falar com essa árvore, você vai ganhar um buff de Benção de Cama Silvia de duas horas. Eu não tenho certeza se ele estaca com o que você já tem, mas eu acho que ele vai somando. Tipo, se você já tiver uma semana de Cama Silvia e você pegar esse de duas horas, pelo que tá escrito aqui, ele vai somando, assim, o teu buff de Cama Silvia. Então, Cama Silvia de graça pra todo mundo, só ir grindar. E, finalmente, Rachadura da Escuridão tá dando um dropzinho extra. Quando você matar o boss da Rachadura da Escuridão, você vai dropar a bolsa de um certo alguém. Abre a bolsa, tem uma chancezinha aqui de pegar pluma do Devaneia, umas barrinhas de ouro, uns estilhaços, um negócio aqui que deve valer dinheiro no NPC, eu não sei. Façam seus chefes da Rachadura da Escuridão. Sempre vale muito a pena, especialmente desde que buffaram eles. Então, não esqueçam de fazer esses chefes. Era só isso de evento de mudança de classe. A maior parte das mudanças foi bem superficial. Mudaram o botão de uma skill do guerreiro. É uma skill bem importante, que é a skill do contra-ataque. No lugar de apertar espaço, você vai ter que apertar Shift pra trás, o que dá uma facilitada nos comandos dele. Adicionaram uma super armadurazinha no Musa Suki. E buffaram um pouco o dano da Maewa. Mas eu acredito que entre essas classes aqui, a maior parte são correções. A Bruxa foi uma correçãozinha, a Lã foi uma correçãozinha. Guardian foi uma mudançazinha aqui. Também correçãozinha. Musa. Mais uma correçãozinha pra Musa Awakening. O mais importante foi o buff da Erudita. Acho que é o que tá todo mundo especulando. Inclusive, nesse buff da Erudita, eles já deixaram claro aqui. As Rabans da Erudita vão ser adicionadas no dia 5 de janeiro no Global Labs. Ou seja, essa sexta-feira a gente já vai saber quais são as Rabans da Erudita. Então, veio bem rapidinho aí. Chupa jogadores de Megui usa. Mas, além disso, os buffs da Erudita incluem vários buffs na movimentação dela. Em especial, ficou mais fácil usar aquele fluxo que ela sai voando. Agora você consegue usar algumas skills de movimentação dela e conectar aquele fluxo apertando o botão esquerdo. Eles também aumentaram levemente o alcance de algumas skills, incluindo o espaço, o Shift direito, o Shift C. O C dela também foi melhorado levemente pra poder ir junto com o ângulo da câmera. O Shift F também aumentaram um pouquinho o alcance dela. E o 100% dela, pra trazer na versão 100%, vai estar ativando um pouco mais rápido. Tava demorado demais. Agora tá ativando um pouco mais rápido aí. Eu não tava nem usando essa skill porque demorava tanto pra ativar que eu acabava morrendo pros mob e o Lukita enquanto ativava a skill. Mas agora tá ativando um pouco mais rápido também. O Energia Potencial 100%. Nada de absurdo. Nenhum buff de dano, nenhum buff de nada de importante. Mas, como ela vai ganhar as Rabans, ainda tem uma boa expectativa pro futuro da classe. No quesito conteúdo. Um leve aumento da Energia Base do jogo. Aqui é de 30 pra 50, pra galera que começar o jogo já começar com uma energiazinha ali. E isso, inclusive, vai pra todos os personagens. Então tá todo mundo com 20 de energia a mais comparado com o que tava antes. E pra entrar na Dungeon, na Toraxon, você não vai mais precisar fazer quest. Ainda vai precisar ter um nível mínimo, de nível 60. Porque eles colocaram isso pra galera que tá fazendo quest de level baixo não entrar lá sem querer. Mas não vai mais precisar fazer uma quest de pré-requisito pra entrar na Dungeon de Atoraxon. Eu nunca fiz Dungeon na minha vida. Mas isso aí é uma preparação pro incrível conteúdo que vai chegar. E num futuro bem breve vai poder entrar na Dungeon através de uma filinha de auto-kill ali. Igual já acontece com o WoW com outros jogos. Essa tecnologia vai chegar no BDO. Templo de Akman Ruinas de Histria. Pra quem gosta de grindar no deserto. Isso aqui é uma notícia maravilhosa. Agora o Akman em Histria vai ter uma entrada real oficial localizada no mapa. O Akman aqui vai ser bem no meio do desertão, um pouco pra cima do abrigo do peregrino. Histria vai ser lá perto da prisão de Pilacã. Onde tem aquele abismo lá, aquele buraco que você entra lá embaixo. Agora você vai poder entrar real oficial em Akman em Histria. Sem depender do portalzinho, sem depender de quest do Aziz e Belab. Mas os portalzinhos ainda existem. Então se você estiver no caminho pra lá e encontrar um desses portalzinhos. Inclusive agora vai dar pra diferenciar o portalzinho. O mais escuro aqui, o bordinho escuro é o de Akman. O bordinho mais claro é o de Histria. Particularmente eu pretendo voltar pra Histria assim que eu terminar a minha botinha. Que eu tô terminando lá em Uluquita. Porque até hoje eu não tenho a bússola. E eu tô com uma vontadezinha de grindar num spot mais tranquilo. Depois de... Dessa jornada que tá sendo a botinha. Mas enfim. Tá aí. Dá uma facilitada pra entrar em Akman em Histria. Quest de processamento. Pra quem nunca fez life skill na vida. Antes você precisava fazer uma quest pra pegar o conhecimento. De alguns tipos de processamento mais avançados. Agora essa quest não existe mais. Ao invés disso tem uma questzinha. Que você faz uma vez por família. E dá uma boa quantidade de experiência de processamento e alguns materiais. Nada muito absurdo. Pra quem é life skiller provavelmente vai fazer essa quest uma vez. Ou não vai nem prestar atenção. Mas é isso aí. Patch polêmico. Adicionar ou interromper a temporada. Agora você pode sair da temporada. Sem necessariamente ter que completar o passe. Por que eu acho polêmico? Porque eu tenho certeza absoluta. Que vai ter algum jogador novato. Meio descolado. Meio burro. Que vai apertar o botão errado. E vai sair da temporada. E depois vai ficar. Ah, mas eu não ganhei as paradas da temporada. Eu saí da temporada e não ganhei. Tenho certeza que vai ter alguém assim, mano. Mas essa função teoricamente. É pra um jogador que tá há muito tempo sem jogar. E quer voltar e começar do zero. Aí ele dá um interromper a temporada. Gasta o passe. Se você dá um interromper a temporada. Gasta o passe como se estivesse graduando. E ainda por cima você não ganha as recompensas do passe. Então tome cuidado pra não apertar esse botão sem querer. Se você tiver na temporada ainda. Agora a Black Star Tatic. Que todo mundo ganhou de grátis no login diário. Vai poder ser transformada em Godyard. Pra quem aí tá querendo. Ao invés de upar a Black Star direto pro Pain. Dar aquela parcelada na Godyard. Um ótimo negócio. Especialmente pra jogador novato. É uma boa ideia. As pedrinhas que a gente ganha pra upar os naru. Estão sendo unificadas. Isso é parte de um processo maior. Que eles já tinham anunciado no banquete de Kalfa. As pedras do jogo vão ser todas unificadas. Eles estão começando pelo mais fácil. Que é a pedrinha de naru. Acho que a parte mais interessante desse patch. Foi o buff nos spots endgame. O buff que a galera já tava esperando. Faz um bom tempinho. Vai aumentar bastante o silver por hora. Dos spots endgame. Eles aumentaram a quantidade de lixinho. Que vem de todos esses spots. Aumentaram o cap máximo de AP. Isso significa que um jogador com muito AP. Vai dar mais dano nos mobs. Aumentaram todos os drops raros. E principalmente aumentaram o drop raro de devoreca. Que é uma coisa que a galera sofre muito. Galera que reclama que você fica 6 horas sem dropar um devoreca. Tá aqui. Aumentou o drop de devoreca em 1,2 vezes. Ou seja, no lugar de ficar 6 horas sem dropar um devoreca. Você vai ficar 5. Vai ficar bem melhor, é claro. Mas enfim. Os spots que foram buffados é o túmulo do pensamento adormecido. Conhecido como decazona. A cachoeira de Olum. Tanto na versão deckia quanto na versão normal. Também foi bem buffado. Incluindo os drops de devoreca na versão deckia. A floresta cinzenta. Tanto na versão deckia quanto na versão normal. Foi bem buffado. Inclusive aqui um buff considerável no drop de devoreca na floresta cinzenta. E acho que o que a galera mais quer. O que eu não sei porque até hoje. Mas a galera continua viciada nesse spot. É o templo de Giffin Hazia. Em Rua Inferior é claro. Ele foi buffado pra caramba. Tá dropando bastante lixinha. A galera tá fazendo bastante dinheiro lá. Então se você é um Giffiner. Se você é um cara daqueles que passa 26 horas por dia em Giffin. Isso aqui é uma ótima notícia. Também é uma ótima notícia pro Astolfo aí. Que adora fazer uma baguncinha em Giffin. É claro. Também teve buff nos spots de Luquita. Cidade dos Mortos. E no berço dos sectários da escuridão. O spot da botinha. Apesar que o buff no spot da botinha foi mais na experiência do que no loot em si. E na terra dos ciclopes versão deck. Então pra quem tá focado no Devoreca. Ótima notícia. Pra quem é Giffiner. Fica 30 horas por dia em Giffin. Ótima notícia aí. No geral. Buffzão pros spots endgame. Que a galera tava esperando. Outro conteúdo bem importante. Os buff nos chefes de guild. Chefes de guild você pode fazer uma vez por semana. Eu já falei na parte. Tá tendo um evento aqui. Mas você tem que fazer uma quest de guild. Pegar o pergaminho. E lá e juntar com a tua guild. Pra matar o chef de guild. Tá vindo bastante drop bom. Já vinha bastante drop bom. Já valia a pena fazer antes. Mas agora tá buffado. Porque tá vindo o cristal do rebelde. Provavelmente o cristal mais raro. E que mais quebra nesse jogo. Também tá vindo uma quantidade aumentada de barrinhas de ouro. E de outros cristais aqui. O cristal de Valtara. O cristal do espírito. Combustível de Marnic. Já dropava. Foi aumentado. Pedrinha já dropava. Foi aumentado. Então tá valendo muito a pena fazer chefinhos de guild. O Puturum especial foi bastante buffado. Que também aumentaram o drop de acessório. Que lá tem chance de dropar acessórios até tri. Eles aumentaram essa quantidade de drop aqui. E também teve um dropzinho no Khan. Pra galera aí que é navegadora. Gosta de fazer o Khan. Valendo muito a pena fazer todos os chefes de guild. Recomendo que você enche o saco do líder da sua guild. O líder de falar assim. Chefe de guild. Chefe de guild. Vem cá líder. Vem cá líder careca. Vamos fazer chefe de guild. Enfim. Tirando isso. Mudanças pequenininhas aqui. Mudaram a localização do padre de Uluquita. Foi de uma cidade pra outra ali. E o resto mudançazinha de interface. Mudançazinha de tradução. Coisa pequena. Nada que vai alterar gameplay de ninguém. Vou esquipar isso aqui. Porque eu não vou ficar lendo. Correção do erro do atual do interface do espírito negro. Encerrar o diálogo com a NPC. Não vou ficar lendo tudo isso aqui não. Acho que o que é importante é isso aí. Especialmente pra galera que gosta de grindar nesses spots endgame. Bom grind. Tô quase terminando minha botinha aí. Em breve vou estar na jornada do Devoreca. E obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.